E... Calma aí Meu Deus Calma aí galera Oi pra você que tá assistindo Majeriki pra mais vídeo Bom galera, hoje eu vou tá trazendo pra vocês Mais um tutorial Galera, no tutorial de hoje Eu vou tá trazendo pra vocês Como... 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 Você ter uma facecam no seu celular Então para lá começar Sem mais longas Bem galera, você vai vir aqui na... Play Store E vai... Calma aí galera Você vai... Precisar facecam O primeiro aplicativo que aparecer É front camera Video record E você vai instalar ele Como você instalar, você vai abrir Aqui vai tá escrito Desativado, aqui em cima você vai Ativar, ligado Bem vai tá minha facecam aqui galera Então eu fiz camber aqui Vai aparecer um quadradinho Mas antes Antes de tudo Vai tá a câmera sua Vai tá pra frente Vai tá pra frente né Tá pra frente A câmera A facecam no caso Caraca Pra cá Pra cá Meu Deus Pronto Aqui Facecam vai tá pra frente né Como vocês podem ver Tá pra frente E aí Como vocês fazem Pra voltar pra trás Pra aparecer o seu perfil Você né Você é claro Você vai vir aqui Vai tá escrito Flight Camera Você vai apertar aqui Pra... From Mas galera O vídeo é bem curto mesmo Aí você pode Tá fazendo Qualquer coisa né Ou você Apenas vem aqui No jogo que você quer gravar E... Fácil Rápido Muito rápido né Pessoal É muito fácil aí Pra... Você tá Gravando aí Com facecam Olha Aí a gente diminui Pronto galera Agora vamos tá gravando Com facecam Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que tenha ajudado muito Deixa o like Se inscreve no canal E... Tchau Tchau